Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo de Guardians of Cloud, na minha conta free, eu quero mostrar pra vocês aqui antes de eu fazer ali a terra do tesouro, vou fazer uma arena aqui, estou através do, como é que é o nome do programa aqui? Flow, Samsung Flow, através do Samsung Flow, gravando a tela do meu celular, porque vai ficar mais fácil jogar o PVP, e deixa eu fazer a arena aqui antes de mais nada, E eu quero mostrar pra vocês, eu fazendo, eu consegui aqui, custou 50 milhões, esse item aqui, a seda escarlate, eu vou fazer aqui o manto escarlate, pois é galera, eu vou fazer o manto escarlate, demorei 50, demorei 3 dias né, juntei 50 milhões, e o que que aconteceu? Eu faz uns 3, faz mais ou menos na verdade, uns 3 dias, se é que eu posso mencionar dessa maneira, faz uns 3 dias mais ou menos, espero que a música não tenha ficado alta no vídeo, espero que a música tenha ficado só bem de fundo aí e tudo mais, e que os cachorros como sempre né, estão aí latindo, não sei porque que os cachorros fazem isso comigo cara, sinceramente sou uma pessoa tão de boa, mas vamos lá né, E o que que acontece aqui, eu comprei e foi muito caro, foi 50 milhões, mas eu tinha os itens e eu não tava conseguindo, né, dropar os itens, não tava conseguindo comprar os outros itens aqui porque não tá dropando, aí choveu o manto dos demônios né cara, que é o item amarelo, Vamos ver aqui, e um cara colocou o manto por 50 milhões, porque é o preço dele, quando você funde, quando você funde a CD escarlate, que é bem difícil, eu tinha 59 milhões de ouro né, mas agora eu já vendi outro item hoje, então eu já tô com 20 milhões, como vocês podem ver lá em cima né, então isso é bem gratificante. Desculpe aí se a tela estiver meio estranha, esticada né, mas eu tive que fazer isso pra poder gravar aqui do Flow tá, então, a primeira coisa que eu queria fazer, é já ir criando aqui, como o Fruit Play eu gastei muito né, ó lá ó, pum, aí sim hein, manto escarlate na mente. Equipar, experimentar, ó, resistência, agilidade, desbloqueio de página, muito bom, e já veio com uma classificação aí de 16 milhões, muito bom hein, vamos equipar então né, ó lá ó, já aumentou meu poder, vocês podem ver ali né, drasticamente. Ah não, ali vem com uma classificação de 1600, desculpa, esses atributos bônus aqui, eu só vou pegar depois e eu desmantelar esse cara aqui, é aqui ó, na prévia né, mas esses atributos é só quando você deixa o item, você vê ó, desenvolver, só quando você desenvolve o item. Diferente, é, dos mantos, quer dizer, diferente daqui onde você deixa mais 14 e tal, esse manto aqui ó, ele é um manto, por exemplo, que ele não, não, como é que eu posso explicar pra vocês cara, é, você consegue, esqueci, me fugiu a palavra agora, você consegue, digamos assim, eu consigo desbloquear essas, essas, essas páginas ali né, ou seja, resistência, agilidade e outras coisas a partir do mais 6, eu, o manto ele é diferente dos itens, não deveria, mas, deveria, tipo, você desenvolveu um manto, então, serve pra todos os mantos, mas ele fica, ele fica preso nele mesmo. Como eu tenho esse manto aqui, que eu não vou usar, eu vou ter que desmantelar esse cara aqui, por isso que eu não conseguia upar também né, vamos receber 55, ele vai me devolver todo, tudo o que eu quero, eu gostaria de fazer um reforjar aqui, mas o reforja é só pro manto mais 6, a gente vai ter que desenvolver esse manto aqui, e aqui começa em 1600, e a gente vai ter que deixar ele mais 6, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, ele não tem chance de errar, pelo menos não demonstrou ali, só vai ficando cada vez mais caro, eu consegui deixar ele mais 5, o outro tava mais 3, e, é, ele, eles vão custando né, o tecido lunar, como é que você faz pra conseguir tecido lunar, ou você pega esse manto aqui e compra, e ele vai dar 15, cada manto desse daqui de um milhão e 500, eles dão 15, é, tecido lunar tá, então, meu manto aqui, eu consegui mais 5, ah, mas eu consigo dar um reforjar, se eu reforjar ele, é só no mais 6 né, eu consigo, digamos, é, que nem vocês tão vendo ali que tá escrito assim ó, desbloquear página 1, desbloquear página 2, isso daqui reseta, olha, a princípio sim tá, é, o importante do manto não é a resistência, não é a força que ele tem assim, tipo assim ó, tem resistência, agilidade e mais resistência, não são esses atributos, mas sim o desbloquear página 1 e o desbloquear página 2, por que que eu falo isso? por que alguém, vamos aqui na classificação, tem o pessoal aqui, que eles tem um manto, aqui ó, desbloquear 1 e 2, ó, que eles tem aqui ó, defesa, inteligência e ataque, né, ou seja, essa pessoa ficou reforjando até vir alguma coisa melhor ou interessante pra ele, tá, mas tem um rapaz aqui, que eu vi o manto dele e não tinha o desbloquear página 2, entendeu, só tinha o desbloquear página 1, a não ser que o manto dele fosse um manto amarelo e eu tenha confundido, né, mas ó, tá vendo, ó, ponto de vida e defesa, então assim, ah, mas sempre eu vou conseguir ter o desenvolver 1 e 2 ali, no manto vermelho? vem aqui ó, ah, então eu confundi com o manto amarelo, ó, o manto amarelo tem o desbloquear página 1, ah, mas é fixo ou não, cara, é a primeira vez que eu visto esses mantos, então eu não sei, mas a princípio, olhando, todos os mantos vermelhos que o pessoal tem aqui, ó, sempre tem 1 e 2, né, e parece que o que só acontece pra reforja é no PV, na resistência e na força, entendeu, senão isso eu acabaria modificando, né, mas eu não vou conseguir fazer o rerolar aqui, ó, defesa mágica, defesa física, defesa física, esse daqui escolheu pra, pra pegar defesa, eu, o que que eu escolho, força ou ataque, né, no manto, devia, ou crítico, né, mas como eu não tenho, é, onde gastar, olha o que que esse cara tem aqui no manto dele, olha, ele tem ataque, taxa de acerto e resistência, e as vezes você não tem muito o que fazer ou o que escolher no manto, porque caro você fica dando reforjar, entendeu, gasta muito, que nem vocês viram ali, cada manto que eu comprar aqui, ele custa 1 milhão e 500, pra quê? Pra 15, pra 15 peças aqui pra desenvolver, então aqui, ó, eu preciso de 1 milhão e 500, eu preciso de 3 milhões pra mim, é, desmantelar o manto, né, algum outro manto que eu tenha, que eu tenha comprado e tudo mais, né, pra simplesmente fazer isso, se você compra CD Escarlate, que nem eu comprei aqui, né, vocês viram ali, eu comprei CD Escarlate, pra, é, custou 50 milhões, mas eu já consegui aqui mais 20, o que que eu fiz? É, eu comprei 5 numa paulada só, mentira, não, 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 não fiz isso não, é, o que eu fiz, galera, foi ter comprado 5, eu vim aqui na, ontem, na verdade, que foi sexta, é, vim exibir item, vim exibir, e aqui tava CD Escarlate vendendo por 10 milhões, o que que aconteceu? Eu fui dando lance, e daí eu dei lance em 5, ou seja, eu gastei meus 50 milhões, né, de folhas de ouro, e, é, eu ganhei 3 daquela seda, depois, eu dei mais um lance, só que demorou, parece que a cada 2 lances, eu ganhei 1, então, assim, se você tem 20 milhões, e tem 2 seda, uma é certeza que você vai ganhar, só que, tipo, são chances de você ganhar, não é necessariamente que você vai, de fato, ganhar o negócio, entendeu? Então, assim, ó, o manto tá me dando 4 milhões e 60, só que eu vou precisar gastar, né, pra poder abrir ali a página 1, página 2, ou seja, se vocês veem que tá subindo muito, e é muito caro o pau-manto, porque é caríssimo o pau-manto, e eu prefiro comprar, é, a parte aqui do peitoral, que eu ganhei aqui, é, amarelo, né, ou a botinha, então, o manto, eu só comprei, porque eu vi a oportunidade, meio que acreditei, eu confiei que ia dar certo, e acabou que deu certo, então, meio que paciência, né, é bom pra mim, né, é, agora, vamos fazer um pouco da Ilha Titã, né, que eu queria mostrar pra vocês esse PVP, e que, como free account, eu consegui esse poder aí, eu tô usando as potes aqui, ó, usando uma costela, e tô usando o cheesecake, então, eu não consegui o poder absoluto ainda, como free account, que é 440 mil, mas, sendo free, e se você conseguir gastar as suas folhas de ouro aqui nos itens vermelhos, né, vamos ver se já tem algum item vermelho aqui, pra mim, daí eu já consigo bater no pessoal lá, ó, aqui, ó, tem a roupa, ó, só que tá 9 milhões, eu paguei 10 milhões na arma, sério, eu paguei 10 milhões na arma, e olha o preço que tá a arma hoje, 5 milhões, então, eu vou esperar, porque o capacete, eu paguei 7, e o capacete já tá 3, então, cara, cai pra metade do preço, então, assim, a roupa hoje tá custando 9 milhões, quando a roupa chegar a 4 milhões, eu compro, porque é o mesmo preço que tava a arma, e a arma já tá em 5, o elmo já tá em 3, e o elmo, eu paguei, acho que, 6, eu comprei 2 elmos, e um deles veio, finalmente, o elmo trovão, que ele dá mais ataque, porque ele dá dano crítico, e também dá fúria trovejante, que é a habilidade especial, né, que é o que eu quero ver todos os itens aqui do trovão, então, ah, se você drop, você vendo, cara, se é item dos outros, eu vendo mesmo, não tô nem aí, entendeu, então é por isso que eu consegui bastante dinheiro aqui do próprio jogo, Ah, mas daqui a um mês eu vou parar de jogar? É, pois é, porque eu vou jogar o New World, né, já comprei o jogo, vai ter live aí no canal, acredito eu, né, tomara, mas aqui eu joguei a P2W, então, na medida do possível, eu bati um monte de gente, foi bem legal, foi bem divertido ali na, na ilha do, do Titã, sério, é bem legal o cara bater na galera, e vamos ver se eu consigo, né, pelo menos, ir lá e espancar todo mundo, mas agora que eu coloquei a capa, pra ganhar um pouquinho mais de poder, vamos fazer aqui, esse boss aqui que tá sendo chato, eu já fiz todas as missões hoje, então, tipo, o vídeo é curto, é, curta, compartilha, se inscreve no canal, é, porque o canal é novo e cada inscrito, cada compartilhamento, galera, conta, principalmente porque a gente tá chegando, né, quase aos 7 mil inscritos, né, então, se você quer receber alguma atualização, deixa um comentário, se você tiver alguma dúvida, porque às vezes eu não sei, mas alguém pode olhar o vídeo hoje, de manhã, depois, e eles podem simplesmente, é, responder a tua pergunta, ah, mas é daqui dois anos, daqui três anos, a pessoa respondeu, a pessoa demorou demais pra responder a minha pergunta, etc, mas, cara, o importante é que a pessoa respondeu, esse coelhinho aqui, muito difícil esse pula-pula, vou tentar fazer mais uma vez, mas eu tô mais falando e não tô conseguindo prestar atenção, então eu vou deixar rolando a música de fundo aí, e vamos ver se vai rolar aqui o coelhinho pula-pula maldito, que desgraçado, não, não consigo desviar dele, desviado, morri, nossa, travou, mano, travou, ah, travei, mas não dá, o coelhinho tá muito desgranhento ainda, mas o mais engraçado é que eu preciso de mais poder pra matar o coelhinho, aí eu consigo matar, ou chega a ser bizarro, aí eu vou usar aqui as potes, e geralmente eu pago, eu não pago diamantes, eu pago outra coisa, eu preciso desse negócio aqui? hum, não, então vamos dar um atualizar, esse daqui eu preciso, é, outra coisa também que eu queria, ah, caramba, eu cliquei em atualizar duas vezes, não, tô ficando louco, burro, bom, agora já foi, é de graça mesmo? é, outra coisa que eu gasto aqui, como free account eu já tinha falado pra vocês, eu já vou pro PVP, é, aqui, crédito, atividades, aqui, ó, nessa bolsinha de aceleração, que é daquela aí do coelhinho lá, né, aqui, na gentileza, galera, eu comprei aqui pela debilidade, e eles colocaram outro item aqui, que se não me falha a memória, foi esse negócio aqui, ó, então, tipo, eu acho que, com o passar do level, vai aumentando coisas na gentileza, honra, aí eu não sei como ganhar, se você souber como ganhar, porque eu já participei da liga, e, cara, só se eu ficar ranqueado, mas como o pessoal é cash, então honra, talvez eu nunca tenha as medalhas de honra, aqui, da arena, eu sempre compro o cristal roxo, né, pra poder desenvolver meus equipamentos, mas isso eu já falei, já fiz outro vídeo, aqui, eu tava com muita medalha, tô com muita medalha, mas eu tô guardando, porque segunda-feira chega aí, e eu pego o manual de pesquisa, né, incluindo ali que eu tenho bastante dinheiro, então eu só consegui bastante com folha de prata, porque resetou, é, o crédito, deixa eu ver aqui, se eu vou pegar isso daqui, eu não tô querendo investir na Léfia, mas como ela dá, como ela dá ataque, eu vou pegar só por causa do poder mesmo, ela dá mais ataque pro meu boneco, mas ela é uma runa ruim, tem que desmantelar ela, aqui eu não vou comprar nada, a outra coisa que eu comprei também, foram essas pedras aqui, que é pra você pegar teu espirimon, que é a nova atualização, ele é tipo uma montaria, então ele é bem, é bem fácil assim, se você tiver aqui os diamantes vinculados, que é o que eu tenho, tinha 1400, porque eu ganhei aumentando o poder da arena e tudo mais, você vem aqui, e você compra aqui, 3, 2, 3, isso vai dar certo, porque compensa comprar com o diamante vinculado, isso daqui, e daí você segura aqui, e ele avança, é bem engraçadinho, ó, a espirimon pode ser melhorada ainda mais, para o nível 40, melhorei ele, ganhou o level 2, alguma coisa ali, da habilidade, essas pedrinhas aqui, você vai fazendo missão da prosperidade, troca pela loja de pontos, que é essa loja aqui, eu geralmente troco tudo por isso daqui, porque é XP para o meu patch, então, eu venho aqui e gasto tudo aqui, não estou nem aí, ah, mas por que você não compra o ovo do espirimon roxo, e dá para upar ele, cara, por enquanto tem só esse espirimon, e o próprio jogo disse, que independente, é, aqui ele diz assim, tipo, é, ó, substitua uma espirimon, para ergar completamente seu nível, você pode trocar uma espirimon por outra, e do mesmo jeito que, aqui eu achei um negócio bem legal, que os equipamentos do espirimon, né, quer ver, cadê, a visão geral, criação, toda vez que você forja um equipamento, você consegue jogar o atributo do equipamento, é, para cá, então, esse resistência 8 físico, eu peguei de um outro equipamento, e joguei para cá, cara, muito da hora, aí, aqui eu consigo melhorar ele, mas tem chance de falhar, e daí aqui, vamos deixar ele aqui, ele dá 140, cada level dá mais ou menos 140 de poder, né, e ele meio que ajuda, porque tem um ponto de vida, ele dá um dano também, é tipo, mais que o a mais, sabe, é meio zoado, é, tem um pessoal que já tem o espirimon, um level mais alto, tem, então, meio que paciência, né, aqui o resíduo das chamas, passou para o level 2 e tal, é, aqui, invoca o elemental de fogo, para informar os ovos próximos, usando, ah, mas vai vir outros espirimon, cara, a ideia, é que sim, porque aqui elas tem uma galeria, tá vendo, talvez tenham esses personagens aqui, eu não sei ainda, tá, se esses outros personagens aqui, vão ser só montarias, ou, tem esse gato noturno aqui, ó, eu já vi gente que tem, o, cadê, que tem esse bicho aqui, mas esse daqui, ó, dá 4.800, de poder de combate, né, ó, RB do espirimon, efetivamente simultâneo, ó, RB do espirimon, efetivamente, ah, então, esse daqui é montaria mesmo, não é espirimon, esses, todos aqui são montarias, beleza, por enquanto só tem esse carinha aqui mesmo, mas o boom dele está na hora de forjar os equipamentos, porque aqui ele diz que o equipamento pode ser roxo, laranja ou vermelho, o Gozu lá, ele já tem equipamento vermelho, cara, é muito bizarro, mas fazer o que, né, eu não usei criação da sorte, porque tem que pagar, e meu cashzinho ali, dos diamantes vinculados, já está acabando, o que que eu fiz, é, vamos lá para a batalha da ilha titânica, né, você vem aqui, jogabilidade, vai lá para o portão do tempo, é bom você ter potes para ir lá, eu já resgatei, eu já consegui escoltar, já consegui atacar, porque o pessoal hoje estava detonando aqui, é difícil durante a semana, é bem difícil, então vocês não podem esperar, que vocês consigam derrubar, sem ter o pessoal, que é top rank do seu servidor, tá, eu sou do servidor 1, né, vamos ver se eu vou conseguir, esplan, 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 espancar alguém aqui, ó, tem um cara morto ali, eu sou desse, do vermelhinho do sol, nossa, que isso, violência aqui, galera, aí, queira aí, nossa, não deixei no auto ataque, ah, os NPCs, eles também batem, ó lá, matei um, morri, os NPCs ali, que estão escoltando a árvore, eles também são agressivos, tá, um Lord, um Lord 3, aqui, um Lord 3, ah, os caras estão se matando, mas agora, eu fiz, eu fiz de manhã, mais ou menos ali, acho que era meio dia, uma hora, e daí não tinha esses caras aqui, então, nossa equipe estava toda forte, quando você, é, tentar fazer, é, essas, ah, ali apareceu, né, meu, meu ranking, eu não sei se eu consigo ver o, o ranking aqui agora, vamos falar com esse NPC aqui, a gente, eu já aceitei todas as missões diárias hoje, então, beleza, é, eu não sei se, eu não vou conseguir mostrar pra vocês aqui o ranking, peraí, jogabilidade, baú, ah, beleza, tem que ir em baú, aí do S1, eu consegui matar mais gente, ontem eu tinha matado, acho que 9, hoje eu já matei mais 11, eu tenho 44 do ranking do S1, que é o servidor que eu jogo, né, daí você consegue ver aqui a quantidade de contribuição, no S3, o pessoal aqui tá fazendo mais pontos, né, mas esse negócio aqui é tipo, você vem, tira o PVP e sai fora, entendeu, esse daqui é o mais difícil de conseguir, você tem que matar a árvore, que era aquele dele que eu tava tentando matar, mas é bem fácil, cara, eu peguei o baú de escota e acabou, entendeu, então não, ah, mas é, onde que você consegue matar o pessoal, que eu vou mostrar pra vocês, vamos pegar aqui a montaria, eu queria ter mostrado isso quando eu tava matando, e tava com a equipe forte aqui, nossa, tipo, eu matei uns 5 seguidos, foi muito engraçado, tipo, eu não vou falar muito sobre ele a titã, mas deve ter outros youtubers que falam, então, pode aqui converter, e daí o que acontece, você fica atacando, esses NPCs aqui não conseguem atacar, mas quando você tá com skill e iron é bem melhor, olha lá o pessoal se matando lá, vamos lá, vamos lá infernizar, olha lá, um, um, olha lá, matei, mano, é muito engraçado isso, ó, cara, o maluco tá aqui, mano, sai, esse dali é NPC, tá, esse daqui que tá correndo atrás de mim é NPC, mano, é muito zoado, os NPCs vêm atrás, cara, assim, é daily skill de iron, olha lá, os NPCs vêm atrás, mano, meu Deus, eu quero mandar uma bolotona na cabeça deles, olha o cara atrás aqui, eu tô me congelando, mano, ah, os pets aqui, eles continuam, eles continuam atacando, tá, então assim, se você tiver num, num PVP, ali matando, os NPCs, aqueles quadrados, ó, o carinho aqui vai morrer, vou vir aqui só pra matar esse maluco, mano, saiu fora, morri, é que o delay de tela, tanto o meu, quanto o deles, cara, é muito diferente, mas aqui eu sei que eu, agora eu tô morrendo, tem um anjo lá, mano, mas já é embaçado, mas esses lords ali, tá acabando a escolta, daí quando, vocês vão ver, quando se captura ali, aqui tem NPC junto, e agora, a gente tá com o time fraco, só acho que só tem eu e mais dois aqui, mas se a gente tivesse dois anjos ali, cara, é muito engraçado, mano, você começa a explodir os caras, ó, vou reparecer aqui, tem, ah, tem uma poção que você pega aqui, ó lá, vou atrás dela lá, ah, quer ver, ó, agora é bom que terminou ainda, então vocês vão ver, que eu vou conseguir matar, nossa, agora que eu vi que tá a tela diferente ali, eu vou conseguir matar ela aqui, de um jeito muito estranho, eu tô olhando pro celular, cara, e começou aqui o negócio, eu nem tchum, vai, quer ver, ó, ó, você ataca aqui, aí você tem que fazer isso daqui, ó, você tem que ficar mirando nos caras, pra atacar eles, só que o meu pet, ele, vamos matar esse cara aqui, os caras ficam, ou, você vai bem pra cá, ó, vai bem pra longe do NPC, ó, daí, ó, daí eu, o personagem vira-alvo, tá vendo, ó, ó, cara, é muito engraçado, mano, o próprio pet, ataca o, ataca, como consequência, ó, ou você pega o range, tá vendo que eu tô batendo a menina lá embaixo, ó, vai morrer, ó, morreu, tá dando refletir, filho da mãe, beleza, beleza, ó, agora tem o carinha ali, né, ó, ele tá esperto, ó, tá vendo, vai morrer, mano, é tão engraçado, ó lá, porque eu tenho skill em área, ó lá, morreu, morreu pra skill em área, então daí você tem que vir aqui, ó, na Ilha Titãs, ó, você captura, e fica aqui, tipo, liga o auto-ataque, e ataca, e bate só pra liberar os personagens, pro auto-ataque, então basicamente as missões são essas, aí você, se você deixar, vamos roubar aqui, se você deixar o teu pet, ele encarna no maluquinho ali, ó, eu vou fazer aqui, ó lá, ó lá, o cara já vai ficar desesperado, é muito engraçado, ó lá, tá correndo, corre não, vagabundo, corre não, é pior quando o cara corre, mano, que daí eu consigo caçar ele, ó, morreu, vou deixar o pet aqui, ó, morreu, morreu pro dano em área, então aqui eu uso, tipo, as habilidades de PVE, porque são as minhas habilidades em área, eu fico aqui, infernizando as vezes, cara, ó, tem um Lorde 4 lá, mano, vou lá matar ele, tá tirando o PVP com outro cara lá, vamos capturar aqui, ela tá lá em cima, cara, é muito divertido, porque dá uma, uma, ó o maluco vindo aqui, morreu, ó lá, mano, é muito engraçado, ó, ó lá, eu acho que vai fugir, mano, ele acha que eu tô batendo nele, só que eu só tô batendo nele, pum, mano, é muito engraçado, olha o lag, velho, ele corre vagabundo, tem que fazer aqui, ó, ele acha que eu tô, ele acha, ele acha que eu tô batendo nele, mas na verdade eu não tô, cara, então assim, ó, você captura, daí o cara corre, o segredo aqui, cara, é o daniário, é sempre assim, daí o cara se desespera, mano, é muito engraçado, ó lá, vai, capturei, pum, você não queria capturar, mano, toma essa porrada aí, mano, ó lá, se eu fico aqui, ó, vai morrer, morreu, é muito engraçado, velho, os caras ficam perdidos o tempo, eles não sabem como é que funciona, cara, é muito engraçado, ó, tão roubando, 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 ah, vagabundo, aqui seu safado, ó lá, vai morrer, mano, é por isso que os caras morrem, velho, ó lá, ele não sabe o que tem que fazer, mano, aí eu tô batendo aqui neles, ó, ó, morreu, o cara não sabe por que que tá tomando dano, cara, é muito cômico isso, ó lá, morreu, mano, corre não, filho, corre não, velho, ah, veio dois, veio dois, veio dois, ah, veio dois, cara, daí o que que eu faço, vou caçar esse maluquinho, ah, ah, deu a tribo estelar lá, ai, cara, é muito engraçado, velho, nossa, mas aqui é o verdadeiro, mano, ó o maluco aqui, mano, ó, aqui tem como você pegar os caras aqui, ó, o carinha aqui, ó, vai morrer, daí você vem pras escadas aqui, pum, ah, mano, bem na hora que eu ia usar o bagulho, bem na hora que eu ia usar o, o pezinho, matei o cara e morri pro mago, velho, filho da mãe, mas daí você quer testar a tua habilidade, cara, você vem pra Ilha Titânica, cara, é muito massa, cara, certo, deixa no alto aqui, pá, vem na Ilha Titânica aqui, cara, e fica aqui batendo os malucos, velho, sério, é muito massa, ou morrendo, né, mas assim, tem que ter porte, eu recomendo aí, todo mundo que tem 350k pra cima, cara, é o melhor cenário, cara, eu não vou pegar o ovo ali, nem nada, tem o ovo ali que você bate nos NPCs, mas deve ficar aqui enchendo saco dos malucos, velho, agora não dá, porque já capturaram, né, vamos ver se tem alguns perdidos aqui, aí você tenta atrair os caras pra longe daquela paradinha ali, mano, isso faz que o Inara, velho, eu nem tô com a minha build de PvP, cara, seria melhor, né, mas o maluco tá aqui, mano, deixa eu só que eles lá, o que que é o doido daqui, mano, é que você sempre acaba matando os malucos sem querer, cara, olha lá, ai, carai, é daqui, ó, mano, tô sem corrido, sai, ah, mano, droga, tomei stun e tava sem botinha, velho, maldito, quem que é que tá carregando aqui, mano, azul ou amarelo, acho que é amarelo, ah, amarelo, nossa, morreu todo mundo amarelo, velho, muito azul aqui, mano, mas enfim, galera, era isso que eu queria mostrar pra vocês, da Ilha Titânica, mas é muito da hora, cara, você vem aqui, gasta ali, tipo, 20 minutos do seu tempo ali, cara, completa as missões e já era, e daí vaza e vai fazer outras coisas, eu vou terminar de fazer a arena aqui, vou desafiar aqui esse maluco aqui, e vou tentar comprar agora os itens só pra desmantelar mesmo, já vou mostrar pra vocês, coloco um alto, ataca com o bichinho aqui, pá, 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 morreu, pum, tu, ru, ru, esquiva, 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 pum, eu vou dar flash pra você então, pum, pum, cara, eu acho que ele é muito bom, na moral, olha quando o cara é um healer, muito healer mesmo, o cara cura, 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 cura muito, cara, aí fica difícil, ah, eu devia ter feito liga ontem, pra postar essas fichas, mas não fiz, que droga, hein, espero que a música não esteja alta, hein, me digam se a música ficou boa, por favor, ah, olha lá, se eu não gastar essa habilidade aqui da explosão, ela reseta, sozinha, é muito bizarro, ou estoura sozinha, eu nunca testei, vou ver o que acontece, mais um mano, salvei pro pessoal da arena aí, são os robôs da arena, na verdade, né, são as pessoas em si mesmo, isso, bate em mim, bate em mim, bate em mim, pum, quer bater em mim, cara, o Petman faz um arregaço, muito massa, véi, eu também tô sem Pet, continuo na mesma, então, o que falta pro meu personagem é Runa e Pet, Runa é o mascote, e agora o Spearman, né, equipamento é uma parada que vem com o tempo, cara, eu não fico tão longe dos cash, quando tem a parada do equipamento, tá ligado, daqui acho que é sacerdote, né, não, mas será que é mago, eita, nossa, abusadinha, hein, sacerdote, eu falei, ah, outra parada, tem que, tipo, meio que chegar perto, mano, pra, nossa, vai invocar o bagulho, eu quero ver se explode sozinho isso daqui, mano, vou deixar estourar, vamos ver, tô numa tela antes, ó, ó, daí dá o timing ali, aí, se você não usar, eu acredito que o Delice suma, eu consigo chegar aqui, cara, até o limite de 80, eu acho, vou enfrentar o arqueiro aqui, arqueiro brabo, daqui acho que é arqueiro, tipo, não é o corredor, tá ligado, eu sou o corredor do vento, né, nossa, nossa, matou meu boneco, pois não, a esquiva, pulinha, pá, é, safadinho, ai, caralho, vai terminar, é, mano, agora aprendi a sair com, o pezinho ali, velho, eu acho que vai tá bem lagado o vídeo pra vocês, eu não sei, por causa do, do negócio do flow, cara, ah, ele faz a musiquinha agora, vamos tirar um pouco, vamos deixar um pouco na musiquinha do jogo, espero que não tenha complicações, vamos ver, aqui é o último, a gente vai enfrentar esse urso louco aqui, é outro mago, fornei-do, oh, healers, 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 tom, 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 pegou, oh, ah, tá, pensei que não tava andando, morreu, mas já, eita, já foi, a vala, nossa, esse maluco, ele morreu muito fácil, cara, que bizarrice, mano, ó, alguém me enfrentou lá, ali, não, uma raiva, você sobe, 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 aí os velhos caros me enfrentar, saca, não sei pra que é isso, mano, aí, ó, matou fácil, hein, fera, ué, cura não, cura não, para de curar, o sordote no que trefe, olha a esquiva, velho, eita, ah, esses ursinhos, ursinho não, esses, um, esses bonecos, que eu esqueci o nome, velho, tentaciono, eu nunca enfrentei alguém, por vingança, vamos tentar então, vamos ver, uh, usar, hum, 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 nossa, pelo drago dele, hein, ó, pegou mais dinheiro em mim, mano ó, por que que meu bagulho não pega nem ah, mano, que maldito morri ah, safadinho é, me ferrei na minha vingança a vingança nunca é plena mata a alma e a envenena é, ali não deu mesmo então eu ia usar a poção de aceleração aqui galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo espero que vocês tenham gostado é, não sei se eu vou continuar fazendo vídeo ou live de 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 ixi, acabou já esperanças que aqui, ó preciso dessas pedrinhas aqui, ó então, curta, competire se inscreva-se no canal meus mascotes estão assim tô tentando sobreviver que você guarda celestial mas tudo aqui no game tá muito difícil ó, 190 pá, 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 pá excelente nossa, se piru-drago tá, 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 tá feio na fita em piru-drago tá muito feio ó, toda senhora eu tava upando esse bonequinho, né que tá na minha matriz lá embaixo aí tem, tem um monte de personagem que quer que tem que ir o parque tem até esse cara aqui mas enfim esse cara aqui me ajuda nas quests 190 200 aí vamos ter que o palpiro-drago um pouco e é isso vamos ver que dá pra evoluir aqui tem que evoluir esse cara aqui tem que evoluir esse daqui esse daqui mas invocações ah, tem uma invocação grátis tem aqui uma invocação da bruxa 5, não 4 aqui tem 10 mas beleza bom, eu vou acabar espero ficar com 50 geralmente, né por isso que eu tenho um trade pra pegar caraca aqui, ó ah, esses trade dão poder também eu descobri recentemente se vocês quiserem algum tema é aqui, ó ó se você tiver o teu amuleto aumentando tá ligado só que você precisa desse negócio aqui que compra com custa 50 e compra com alguma coisa ó lá eu comprei um gastei 50 não deveria ter gastado mas, cara clica ali pum compra e já era aí você clica aí pra mulher mas aqui falta um monte, né ah, mas você pode clicar aqui em criar eu tava querendo criar essa roupinha aqui, ó né eu tenho 35, ó vai 8 né vai os botõezinhos aquilo ali todo dia você ganha um pouquinho então digamos no final do do game em si, cara você vai acabar ganhando aí a mesma coisa essa capa é massa, hein, cara é estranho porque ah, eu desequipei aqui, ó hum mas, ó essa daqui essa é mais massa, ó daí, ó dá amuleto 80 ou seja, a moda também, ó dá poder, entendeu pra alcançar quanto mais amuleto mais poder você tem eu fiquei de cara, né tipo, 2 mil de poder é muito bizarro vamos ver o que que o dinheiro me forneceria vamos ver se não fosse o dinheiro, ó a RB do equipamento é tô fraco mesmo mas, ó eu teria só 20 60 é, tá 70, né mas vai dar 24 mil é, mais ou menos uns 24 mil só, cara ah, mas teria o nível de habilidade que é o que eu consigo ter também, né mas, digamos se não fosse o cash, cara esquece o RB RB de desenvolvimento os caras com grana, mano é é trecheira, velho não consigo passar ele nada nem a habilidade de guild muito triste RB de equipamento mas onde eu alcanço, velho o RB de equipamento, né ó, o cara tá com o item do 64 só o item tá mais 15 aqui, mano é trecheira, hein então, enquanto eu espero diminuir ó, ó venceu cara, dá um listar de novo eu já pensei em desmantelar todos esses itens aqui mas, cara, esses dias eu vendi um item ali que é um milhão, um milhão um milhão e setecentos um milhão e setecentos alguém um dia talvez compre, cara, ou não sei lá meio que na sorte agora, o que eu preciso comprar mesmo vai ser esse tecido lunar, cara o 10 tecido são 20 milhões só que antes de começar investindo aqui eu vou investir nos meus equipamentos assim que diminuir o preço, né o daqui, ó 9 milhões cara, vocês vão ver eu vou conseguir comprar isso daqui ainda por 4 milhões, cara o traje só que de novo tem que ser o traje de trovão senão também não adianta o Elmo chegou a 3 isso daqui tá 9, certo? a arma também tava 9 hoje tá 5, cara então é metade do preço isso porque eu dropei um arco e eu vendi o arco vendi o arco pra comprar outro Elmo e deu certo ó, esse daqui tem que criar pessoal não sabe pra que serve o anel de prata serve pra isso você combina depois aí você combina vários anel de ouro e vira um anel de diamante o anel de diamante pode ser usado para a proposta é simples assim, cara pode criar um anel ó, o anel pode criar um anel de ouro aí só serve um negócio do casamento, cara ah, esse daqui vai ficar ocupando espaço agora que beleza que eu fiz isso daqui tem que jogar fora e é isso ah, aqui ó falta um item que eu queria comprar pra ver se eu teria a sorte de tirar um tecido um tecido lunar ou se eu teria a sorte como é que tá aqui esse item ah, ataque, ataque da coisa ataque, agilidade seguinte o força ó, tá bom também eu queria que esse não existisse esse aí ah, veio o PV, né é que às vezes vem ataque e vida tá ligado? ó, reforjado aqui ó, vem ataque e inteligência vixi, mano que porcaria hein ataque e taxa crítica ó, aí eu quero hein salvar beleza taxa crítica hum 2,5 laranja tá bom então vai pra 21 mil agilidade e físico tá ótimo eu não sei porque que tá laranja, né aí quer dizer que é pra travar aqui, né a laranja é o melhor atributo depois vem a laranja roxo verde mas tá aí ó, na cagada galera meu arquinho ficou aí com 21 mil hein e bom taxa crítica ataque físico pô, que cagada aqui 2 com ataque físico tem que salvar os 2 que ataque físico é muito importante maneiro aí ó 440k promovido Lord 5 aí ó falei que eu vamos usar aqui a ganhar 100 nossa vai mais 200 600 lá voltou revolu 2 mascotes Lord 5 depois Lord ah, virou herói maneiro hein tá bom ó mais 200 é vida tensa vida de que não não põe peito unha complicado gostei cara um mantinho aqui depois que eu fechar todos os litros eu vou vestir no manto cara o manto é muito caro tá louco depois ainda vai vir aqui artefato que eu não sei pra que que serve marcial não sei pra que que serve é mano vou travar no level 78 cara aí vem pox supremo cara eu penso assim pô vou travar então leve ó mais equipamento mascote mas enfim equipamento de mascote poderia ser equipamento daqui eu queria ter o item pra mostrar pra vocês forjando aqui mas não tenho como não tem dinheiro então é isso e fui aí Vamos lá.